Ricardo, Ricardo da Hora, diretor-geral da Paixão de Cristo. Ricardo, queria que você passe um pouquinho pra gente, agora que acabou, qual foi o balanço que vocês da direção fizeram aqui nesse espetáculo hoje? Eduardo, obrigado aí pela oportunidade. Ah, cara, todo ano é aquele sofrimento, né, a gente fazendo ali na garra, no amor. E esse ano foi uma coisa muito especial porque nós tivemos uma estrutura maravilhosa, maravilhosa, não faltou nada, graças a Deus. Tivemos muitos efeitos especiais aí, vocês viram, né, e foi sucesso, sucesso, graças a Deus, tá todo mundo emocionado, o público adorou, tinha gente de fora, quem quer falar comigo agora aqui, quer trazer uma orquestra semana que vem de São Paulo pra participar, que achou linda a nossa Paixão de Cristo e que Deus continue nos abençoando. É isso aí, quero agradecer também a Feitura Itabom da Serra, Secretaria de Cultura e Turismo pelo convite aí pra dirigir essa paixão, logicamente ninguém faz nada sozinho, né, então quero agradecer também o Zé Maria, que é diretor artístico, o Ed Ferraz, diretor de elenco, e o Walter Lins, também diretor de elenco, e toda a produção também, todos os atores, é muita gente, é mais de 100 pessoas envolvidas, né, e graças a Deus deu tudo certo. Em nome de Jesus, amém. Ricardo, esse ano tivemos várias mudanças, até mesmo no roteiro da encenação, né, eu queria que você falasse um pouquinho dessas inovações, da tecnologia, do telão, essas imagens maravilhosas que deram uma vida maior, né, pro espetáculo. É, nós tivemos esse ano uma equipe de peso, né, vamos dizer assim, Jesus foi gravado num deserto que foi numa quadra de areia de society, ficou lindo, a parte do Judas foi no Parque das Hortências, a gente gravou antes, jogou no telão, então a gente usou muito a tecnologia com o ao vivo também, né, então a gente teve departamento de marketing, departamento de tudo dentro da Baixão, audiovisual, foi maravilhoso, administrativo, com o Milene Camargo também nos ajudando na administração, foi maravilhoso. Ricardo, obrigado e parabéns aí pelo espetáculo. Obrigado você, Eduardo. Ô, tá boa nesse, tô chegando, hein, é isso aí.